Oh, Senhor, como é bom ouvir a Tua voz, mesmo quando me corrides. A voz minha calma é dálsamo para a minha alma. Fala, Jesus. Fala, Jesus, querido. Fala-me hoje, sim. Fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra Tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra Te servir. Fala-me suavemente. Fala com muito amor. Vencedor para sempre. Livre-te e de pós. Fala-me cada dia. Ouvir Tua voz eu quero. E nesse mesmo som. Para Teus filhos fala e no caminho bom. Pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quereram consagrar-se pra suas vidas dar. Obedecendo a Cristo. Obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente. Fala com muito amor. 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 Fala com muito amor.